Nesse vídeo veremos o novo monstro cogumelo, Runmush no Garden of Bambam 4 E se você ainda não conhece esse novo monstro galera, esse aqui é o novo personagem O monstro cogumelo, Runmush no Garden of Bambam Olha esse monstro galerinha, está muito legal E eu vou mostrar ele pra você agora E todos os monstros no Garden of Bambam 4 Então vamos lá galerinha, porque o monstro cogumelo e o monstro dragão vai aparecer no Garden of Bambam Olha só, começou, está aí ele velho, olha só isso galera, o monstro cogumelo velho Runmush, eita doido, olha o outro Mano galera, eles são do mal, vixe doido Eita maluco, velho, eles são do mal galera, está correndo atrás do player Olha só eles ali ó, o monstro cogumelo velho Eita, galera, está muito top velho Vamos ver qual é a missão ó Entrou dentro da sala Abriu a porta Eita maluco Tomara galerinha que o Evil Bambam não esteja aí hein Véi, esse monstro cogumelo galerinha Foi um amigo do Evil Bambam hein Colocou um cogumelo ali, aconteceu alguma coisa Eita doido, está tenso O clima está tenso Pegou outro cogumelo Ah velho, eu entendi galerinha Ele tem que colocar um cogumelo em cada máquina dessa ó Colocou duas Pegou o outro Ah, ai meu Deus Velho, ele apareceu aqui ali Olha só o veio Mano, ele não consegue entrar não galerinha O cogumelo dele não deixa ele passar aí também Vixe doido, só que ele pode quebrar a outra porta galerinha A outra metade Coloca aí Boa, 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 conseguiu Isso vai pro outro lado Colocou aí Pô, acho que só falta mais dois Uou, está ali o cartão Beleza Pegamos o cartão galerinha Agora só tem que escapar desse mon... Uuuuh Vixe maluco Galerinha, aquele monstro tubarão velho Eu acho que ele vai ajudar Eita doido Ah, veio Olha isso Que bizarro, galera Mano Uuuuh Olha Galerinha, ele ficou amigo, velho Ele ficou do bem, ó Eu acho que ele vai aparecer de novo, galerinha Velho, o monstro tubarão é muito legal, velho Mano, esse cogumelo também, hein Chego na outra sala Véi, será que o cogumelo vai voltar, hein Mano, não tomara que não Olha, olha, olha Olha ali, galera E olha Ele apareceu ali, velho Olha só ali, mano O cogumelo gigante Ih, tem maluco Corre, corre Pô, vai ligar a máquina Eu acho que a gente tem que salvar ele, galera Eu acho que é isso, ó Mano, essa game fã do canal Hop Space, galera Está muito top, velho Vou deixar o link aqui, ó Na descrição desse vídeo, velho Olha só ali, ó Cogumelozão Room Munch Eita Uau, velho 20 minutos antes? Que, velho Mano, 20 minutos depois, galera Não é 20 minutos antes Eu acho que é 20 minutos depois Eita Eita Mano Galera, vocês viram o tentáculo do Stig and Flynn, velho Eita Vixe, maluco Corre, Pleno Fica aí, não Meu Deus, velho Mano, o Stig and Flynn está ali, galera Uou Eita Mano Olha só, galerinha Aquela baleia, velho Que isso, mano Vai aparecer a cone, galerinha Eita, maluco Ó Dois Bateu no botão Véi, aquela Vocês viram, galera Aquele outro monstro baleia Apareceu ali, ó Eu acho que ele vai aparecer agora, hein Uou, véi Cuidado Cuidado, player Não fica aí, não, hein Tem que tomar muito cuidado Ó, ó Lá vem ele Lá vem, galera Mano Uou Veio do céu Meu Deus do céu, mano Levou o Jump Scary, galera Tem que levantar essa cerca aí pra ele não vir, ó Tem um barco ali, ó Sobe no barco Vai lá e clica no botão Boa, velho Tem que clicar no botão, galera E depois, ó Tem que subir a cerca Senão aquela baleia do barão Vem atrás do player, velho Mano, tu maria que ele não vá de F, hein Tu maria que ele não vá de Base, hein Mano, eu quero que apareça, galera E aquele tubarão que é preto também, velho Eu acho que vai ter luta, hein Ó, boss fight Ó Bateu ali Vai subir ali do outro lado Boa, vai correr agora, velho Vai correr agora Eita, mano Uai Corre, corre Meu Deus do céu O sebo das canelas, galera Ele apareceu Uai, mano Não fica aí, meu Olha pra trás Olha pra trás Ele tá vindo Ele tá vindo atrás do player Meu Deus Galera, o tubo Josh Mano, só que ele tá com o olho vermelho, galera Boa, pegou o drone Vai bater no tubo Josh Vai no olho Toma Toma, tubo Josh Mano, eu acho que o tubo Josh ficou do mal, galerinha Eita, maluco Corre, corre, player Corre, não fica aí, não Abre a porta Eita, maluco Olha esse outro monstro, velho Meu Deus Tá muito insano, galerinha Esse cara tem um bambam aí, velho Ó, tem que pegar os ossos, eu acho Pegou um osso Pegou outro osso Pegou outro osso Mais um osso Outro osso Vai fazer um esqueleto, velho Eita, maluco Ah, velho É desse monstro aí, galerinha Mano, ele é transparente Parece um esqueleto, ó E o tubarão tá vindo atrás Ele vai correr atrás do player Não fica aí, não, player Mete o pé O tubarão malvado Ai, meu Deus A baleia Mano, esse monstro aí, galerinha É o tubarão misturado com baleia, velho Eita Xerife Doddstein Meu Deus, galera O xerife Doddstein Eita Cuidado, xerife Doddstein Vixe, maluco Vai tá ruim Eita Não vou nem ver, galera Uh, xerife Doddstein Ah, não, mano Não Não, galerinha Véi Ele encolhou o xerife Doddstein, galera E agora? Mano Deixa o like e comenta um F, galera É pro xerife Doddstein O tubarão ganhou dele O tubarão correu Isso, isso Tem que salvar a gente Mas que ele não vem atrás, velho Mano, aquela baleta O tubarão tá vindo atrás, hein Eita, maluco Cuidado Vai ligar a luz, né Ah, o drone, o drone Toma na cabeça O que, véi? Mano, bateu o drone na cabeça dele Pegou fogo, o drone Meu Deus, galera Mano, o drone pegou fogo, ó Agora eu não entendi Por que que ele deu um soco, véi Mano, agora ele foi lá pra parte Que é o Tamantaki E o Kamantaki Eita Cuidado, player Será que o Kamantaki E o Tamantaki Vai aparecer aí, hein, galera Meu Deus do céu Tá tenso Vamos ficar em silêncio, galera Porque ele tá tenso agora Eita Eita Meu Deus, mano O monstro tá vindo atrás do player Véi O Alebu tá vindo atrás Olha só, olha só Ele não para de auxiliar a gente, não, velho Ele tá vindo, galera Eu acho que ele vai querer destruir o player Isso, isso Boa drone, boa drone Boa drone, lindão Derrubou aquele monstro feio O Alebu, você é muito fraquinho Você não dá pra sair com ele, não Eita O Slow Celine Ih, véi Corre Mano, o Slow Celine apareceu Olha isso, galera Véi, o Slow Celine é muito legal, mano Eu gosto dele, galera Deixa o like aí, galera Quem gosta do Slow Celine Ele é muito top Caiu também, ó Só que ele tava do mal aí, né, velho Tava do mal Ah, mano O Sting and Flynn agora O Sting and Flynn, galerinha Eita, doido Mano Galera Ele pegou os dois monstros Véi, só que esse monstro é muito forte Ele mordeu o tentáculo do Sting and Flynn Corre, 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 player Não fica aí, não Eita, tá ficando um tenso Chegou na parte da Opila Bird Opila Bird, cadê você? Olha só ali, ela ali, ó Opila Bird Uou, mano Ó, galera Tem que coletar os cinco ovos da Opila Bird Beleza Mano, já pensou, galeria Se os ovos da Opila Bird Choca aí, velho Vai aparecer as Opilias, mano As Opilias muito fofinhas Vai, vai, player Sai daí Mano, será assim? Ó, o Nabi Nabi chorando Opila Bird ali na parede Eita, doido Valdinho Budiocha ali Mano, o Ezio Bambam, galera O Ezio Bambam O Ezio Bambam, velho Corre, player, corre Não fica aí, não, velho Ele é muito mal Pô, pô, pô Pegou o ovo da Opila Bird O Ezio Bambam tá vindo atrás dele Ele tá correndo, galera E o Ezio Bambam Fala, meu Deus Não Ficou preso Vixe, lá vem ele Toma Boa, mano Ainda bem, galera A prateleira caiu em cima dele, velho O drone ajudou Ajudou Olha Mano, só que ele ainda levantou ali Ele tá vindo atrás ainda O Ezio Bambam, galerinha Velho O Ezio Bambam, galera É muito mal Pegou o ovo da Opila Bird Eita, maluco O Nabi Nabi, mano Tá cheio de monstro, galerinha Tá muito difícil Pegou outro ovo Lá vem o Nabi Nabi correndo Vai, player Sai daí, player Coloca o ovo da Opila Bird Vai Dois, três, quatro, cinco Boa, boa, boa Colocou todos os cinco Vamos ver agora Pegou o cartão Eu acho que agora a gente vai conseguir vencer, galerinha O Ezio Bambam e o Nabi Nabi Só que aquele monstro apareceu também, ó Tubarão Agora tá tenso, mano Todos os monstros estão correndo atrás do player O Ezio Bambam, mano Corre, corre Passa na porta Passa na porta Vai, vem, estutinho Eita Meu Deus, mano A Pupolina Vixe, galera Todos os monstros estão do mal, galerinha Veio Vocês viram, galera Todos os monstros ficaram do mal, mano Eita, doido Mano, pra onde que eles foram, galerinha? Pra onde que eles foram? Solta o Jumbo Josh Vixe Olha pra lá Caiu ali, caiu ali, ó Eita A Pupolina do mal Quebrou ali a lousa Eita, doido Mano, tem que escapar dela Vai, 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 vai Colocou o bloco Pega o outro bloco Boa Isso O outro Mais um Boa, boa, boa Pronto, conseguiu completar os blocos, galerinha Agora vamos ver pra onde que ele vai Ajeitou a lousa Mano, o Jumbo Josh tem que aparecer, galerinha Eu acho que ele vai ajudar o player aí, hein O Jumbo Josh Tá ali, ó, ele ando, ó Apareceu de novo, ó O Jumbo Josh Eita, desceu, desceu Vixe Doido Alguém tem que ir atrás, galerinha Do Evil Bambam Da Bambalena malvada Do Nabi Nabi Eita, vem do Alepo Uou, tá brigando, é luta Vixe Vai ver o outro Eita, doido Meu Deus, galerinha Velho, ele deu só um chutaço, velho Mano, ó, o Jumbo Josh Velho, eu acho que o Jumbo Josh vai ajudar Ó, aquele monstro ali, galerinha O Shark Black ficou preso ali, ó Ele ficou caído O Alepo Conseguiu derrotar ele Eita, maluco Olha Vixe Mano, a Zoplinha apareceu, galera A Zoplinha Corre, Zoplinha, corre O Alepo tá correndo atrás dela Não, 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 não Lá vem ela ali, ó Lá vem, ó, a Nabi Narena Corre, Zoplinha, corre Mano, temos que salvar a Zoplinha, galerinha Meu Deus do céu Galera, quem gosta da Zoplinha Deixa o like pra salvar ela aí, ó Lá vem o Alepo Corre, corre Corre, Zoplinha, vamos salvar ela Deixa o like, galerinha Pra ajudar a Zoplinha Deixa o likezão, vai Boa, 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 galerinha Vocês tão deixando o like Que tá ajudando a Zoplinha, mano Ah, velho Não, galerinha Mano Alguém esqueceu de deixar o like, galera Boa, velho Agora sim Você deixou a Zoplinha Que foi salva Escapar daquele monstro feio, velho Mano, o Alepo é muito insano, galera Ele fica atrás do player direto Eita, maluco Galera, eu acho, velho Que essa parte aí agora É a parte do dragão, mano Uou Eita Ó O que, velho? Mano, esse monstro parece com o Chef Bigster Tá pro outro lado Cuidado Saiu daí, escapou Boa, 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 boa Vai, 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 vai pra lá Isso, isso Escapa daquele monstro lá, ó Parece que o Chef Bigster Tem que colocar alguma coisa pra ir pro outro lado Eu acho, mano Tem que escapar dele aí, ó E o monstro dragão, galera Vai após ele daí, ó Eita O Sting é em frente de novo O Sting é em frente de novo Uou, mano Galera, o Sting é em frente de novo Tá em todo local, velho Ó, aquele monstro ficou pra trás Vem aquele monstro, galerinha Parece com o Chef Bigster, velho Eita Cadê ele? Ó, ó Você acha que tem que pegar esses blocos de novo, velho? Tem que fazer uma escada, eu acho É, mano Tem que fazer uma escada, ó Tem que fazer uma escada, ó Tá fazendo a escada, galera Velho, eu quero ver o monstro dragão, galera Ele vai aparecer agora, velho O monstro dragão tá muito top, hein Tá muito legal, velho Vai subir lá em cima Boa, boa, boa Só escadona, escadona, escadona Sobe, player Manda, será que vai aparecer algum monstro? Ó, alavanta Boa, conseguiu Acendeu o farol, ó Eita Galera, é o Kamataki e o Tamataki, ó O Kamataki e o Tamataki, velho Vamos descer lá embaixo Vai, desce, 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 desce Eita, maluco Olha só ele aí, ó O Kamataki e o Tamataki Mano do céu Uou Cadê, cadê, cadê? Olha ele aí, olha ele, galera Mano, o Tamataki e o Kamataki Ah não, mano Ah não, ah não, ah não, ah não Não Ah, velho Por quê, galera? Ah, velho Destruiu Olha isso, mano Transformou o Kamataki Em um monstro só Bem feito pra aquele monstro lá, ó O Aleibu, velho E esse monstro ali, ó Que parece com o Chef Pixie Parece com o Hipotótamo Jogou a bolha d'água Sobe a escada Boa, boa Vamos subir a escada aí, ó Sobe, 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 player Sobe, player, sobe, player Sobe até lá em cima Isso Boa Olha só aí, ó Boa Tampou, velho Mano, eu acho, galera Que depois daí O monstro dragão vai aparecer, velho O monstro dragão, galera Que tá muito legal, velho Ó, botou ali o container, hein Vai pegar o outro Vai soltar em cima Eita, doido Não, não, não Soltou, não Soltou, não, galera Eu pensei que ele ia saltar em cima Ó Vai descer Mano, mas o Kamataki O Tamataki ainda tá lá embaixo, hein Ó Cadê ele? Eita, mano Lá vem ele lá, ó Aquele monstro Uou, toma Uou Eita, maluco O Kamataki, galera O Tamataki, na verdade Jogou uma bolha d'água Naquele monstro Ó o Kamataki agora Kamalielzão Mano, o Kamataki O Tamataki, galera É um monstro muito top, velho Meu Deus do céu Galera, se você gosta do Kamataki Tamataki, ó Comenta aí, ó Kamataki, Tamataki Que eu vou deixar um coração No teu comentário, velho Esse monstro tá muito legal, velho Eu gosto dele Desceu ali no brinquedo Preciso de bolinha Deve ter algum cartão aí dentro Ué O Kamataki E o Tamataki Ah, mano Não, velho O Tubarão Ajuda, galerinha Esses monstros Eles são do mal, ó Não tá deixando Pra ele fazer nada Foi no Pula Pula Eita, maluco Esse Pula Pula É top, hein, galera Quem já brincou Do Pula Pula Comenta aí, velho Ó, e agora Que você tá de férias, hein, galerinha Quem tá de férias, galera Comenta aí Pra eu saber, velho Porque, ó A Sfera chegou aí Com certeza Você tá de férias, velho Na verdade, galera É só quem tá de férias Deixa o like, velho Porque quem tá de férias aí Eu tá muito topzeiro Porque tá de boaça em casa, né Olha essa Kamataki Kamataki Tá ali Eita Mano, essa escada Parece aquela escada lá Do Roblox Vai subir Subir, subir, subir Subir, subir, subir Pegar o balde Eita, doido Eu acho que esse balde É do dragão Agora É o balde do dragão, galerinha Vai jogar lá dentro Do abismo Ó, o tambor Colocou dentro do tambor Puxou o tambor Agora vamos ter que colocar Lá dentro do abismo, velho Pra acordar O dragão gigantão Toma Derrubou em cima Uou Caiu, caiu, caiu Vixe doido Ó, vai cair lá dentro Isso Vai ser agora O dragão gigantão No Garton No Garton No Garton No Garton No Garton Eita Olha a mão dele Eita doido Galerinha Olha só Mano, olha o tamanho Da mão desse dragão Galerinha Meu Deus do céu Vem Olha esse dragão Galerinha Tá muito legal Vem Toma Eita Galera Essa é a cena de soltar fogo Pela boca Pegou o container Vai jogar no player Ele é do mal Ele é do mal Ele é do mal Corre player Não fica aí não Não fica aí não A gente tem que vencer ele Tem que ter alguma forma De vencer ele, galera Eu acho que tem que soltar Os containers em cima dele Bora, bora, bora Desce, desce o player Desce o player Aquele dragão tá muito top Esse dragão tá muito legal Ele tá jogando container Pra todo lado Cadê ele? Cadê o dragão? Tá ali, tá ali Tá ali o dragão, galera Tá ali o dragão Eita Mano, esse dragão Tá muito top Olha ele Joga o druid Na cabeça dele Ó, jogou o container Eita Escapou não Escapou não Corre Sai daí Mete o pé Sempre nas canelas, player Porque o dragão Tá com raiva O dragão tá querendo Pegar você Mano, o container caiu Uou Vai, vai, vai Mano, tô falando, galera Pra vocês, ó Ele tem que subir lá em cima Da gru, velho Pra soltar o container Em cima do dragão Bora, 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 bora Player, bora, player Eita Bateu ali Vai, vai, vai Senta aí, senta aí Agora sim, agora sim, ó Pega o container Agora tu vai se ver Dragão vai feio Ó, ó Olha só Toma na cabeça Eita Mano, soltou o container Em cima da cabeça dele E ele continua jogando Ele continua jogando o container Rufo Toma outro Vai ficar com um galo Jogo gigante Na cabeça, galera Ó, pegou o container Eita Jogou ali, ó Pegou Pegou de dois Agora, mano Agora vai ficar mais pesado Rufo Venceu, será? Venceu Boa, mano Venceu o dragão, galera Cadê ele? Vem, ele conseguiu Vencer o dragão, ó Será que ele tá ali? É o dragão? Eu acho que ele tá O dragão tá ali Eu acho que o dragão tá ali Cadê ele? Cadê ele? Eita, mano Ele acordou Ai, meu Deus Eu não quero nem ver, galera Eu não quero nem ver Olha só A mãozona do dragão Olha só a mãozona dele Vixe Olha, olha Olha O, o, o O monstro Tu parou, galera Deu uma injeção, ó Acho que é pra acordar O kamantaki E o tamantaki Olha Vai, vai, vai Tem que ajudar O kamantaki E o tamantaki, velho Vai Fureira ali, ó Injeção Mano, eu tenho muito medo De injeção, galera Eu tenho medo De injeção, ó Eita Conseguiu salvar O tamantaki Agora falta só o kamantaki Eles tem que fazer A fusão de novo, galera Pra ficar junto Ó, deu outra injeção No kamantaki Boa Camaleãozinho Muito legal Ó, o O tamantaki tá ali, ó Eu acho que agora Vai ter a boss fight Vai vencer Vencer ele Vencer ele Sobe 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 lá em cima Olha só, mano Toma Deu uma bolada ali De água Vai, dá uma linguada Nele, kamantaki Eita Ixi Ah, não, mano Ele jogou o kamantaki O tamantaki lá do outro lado Pegou o kamantaki Agora Ah, véi Mano Não vai conseguir vencer Não, mano Ah, sim Agora sim, galerinha O Stiggenfree consegue Porque ele é gigante Subiu, subiu, subiu Véi, o Stiggenfree conseguiu Vai vencer um dragão Eu acho que ele vai vir Aparecer, hein O Stiggenfree Pegou a plataforma Pra ajeitar Tem que consertar ali, ó Boa Eu tô lá Agora o pleno tem que sair daí Vai ter que sair daí, eu acho Vai descer Desce, desce, desce Desce, desce Desce Mano Só falta, galerinha O Evie Bambam aparecer agora, hein Só falta o Evie Bambam aparecer aí, véi Tomara que ele não apareça Tomara Vai, play Sobe na plataforma Boa, boa Vai pro outro lado Tomara que o Evie Bambam não apareça, galera Tomara Uou, mano De novo O dragão, velho Ah, véi Eu pensei que ele ia voltar Ih, tô doido Stiggenfree Stiggenfree Toadstain, apague seu Vamos, vamos, vamos Xerife Toadstain Galera, mais um alebo Tinha engolindo Xerife Toadstain Eita, doido Local secreto Do Xerife Toadstain De gelo, mano Ó, quebrou o gelo Conseguiu escapar dali Vem, ó Ó, o tubarão tá comendo osso Parece a carne que o Luffy come Tuma Ah, véi Por que que ele tá soltando lá em cima dele Se ele é do bem Ele tava ajudando o player Soltou mais uma E ele foi de base Esse tubarão é muito fácil de ganhar dele Passou ali Escorregando Ó, ó Agora vai descer lá embaixo Ué Eita, chegou do outro lado Clica no botão Ih, chegou lá no cogumelo Voltou no cogumelo, galera Uou, véi Não consegue abrir Eita, doido Voltou pro cogumelo, galera Mano E agora Naquela hora lá, ó A gente colocou o cogumelo Dentro da geladeira E deu o cogumelo lá pro 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 cogumelão, véi Pro grandão lá Esqueci o nome dele, véi Abri a porta, ó Ó, tá aí ele, mano Tá aí ele, véi Meu Deus do céu, galerinha Esse monstro Ele tá muito top Mano E o Jota acordou Eita, maluco, galera Esse novo monstro tá muito top No Garten of Pampan Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal, galera Porque amanhã tem mais vídeo pra vocês Beleza? Então até amanhã Valeu Falou E fui